Equipar, aquecer os motores, partir. Está feita a segunda edição do Trail da Amizade, que foi também a segunda prova do 4º Campeonato Municipal de Trail de Ancião. Decorreu no passado dia 3, em Santiago da Guarda, com a chancela do Centro de Amizade e Animação Social e ascendeu ao fasquia dos 1.200 participantes. Mas, antes de explorar melhor, amanhã do 1º domingo de dezembro, falemos do Trail Kids, que, como é habitual, antecede a prova dos mais crescidos. Os pequenos grandes atletas mostraram então o que valem na tarde de sábado, distribuídos por 4 escalões a abranger faixas etárias entre os 6 e os 16 anos. As experiências são pessoais e intransmissíveis, mas o saldo é invariavelmente positivo, apesar de pequenas desventuras, características do Trail. E as espatinhas contra os picos e fiquei a ganhar. O que é que tu sentiste quando cortaste a meta em primeiro lugar? O que é que sentiste? Bem, muito bem. Já é a segunda vez que eu venho a este Trail. Eu venho do Núcleo de Desporto Amador, de Pombalo, andando no atletismo. Nós, atletas, chegamos muito felizes quando temos pessoas a apoiar-nos, principalmente quando chegamos e vemos pessoas a bater palmas e isso tudo. Ontem realizou-se o Trail Kids, também o nosso objetivo, quando o município nos lançou o desafio de podermos ser nós a organizar na íntegra o evento e, de facto, a promoção do desporto, poderem também eles acabar por fazer algum exercício físico, mas, sobretudo, a envolvência das famílias, nós só podíamos responder afirmativamente e tivemos muito próximos dos 90 participantes. Já com atenções centradas, na manhã de domingo, o padrinho da prova tem costela rimatijana e pernas de gazela, que lhe valeram o primeiro lugar na geral do treino longo. A prova correu bem, trilhos muito diversificados, com boas subidas, descidas espetaculares, trilhos brutais, com muita diversidade, lama, pedras, corregadia, muita natureza dura. É um orgulho, de facto, sentirmos feedback muito positivo de atletas que estão habituados a grandes provas, a grandes provas nacionais e internacionais. Aliás, desde logo, o nosso padrinho, o Miguel Arsena e o Mike Show, que nos desafiou para o ano a haver alguém que bata as 2 horas e 30 minutos que ele fez nos 32 quilómetros. E, portanto, tudo isto, os primeiros insights que estamos a receber são muito positivos, de facto, da paixão do treino que alia um rigor, um critério, paisagens fantásticas, mas uma organização exemplar com esta amizade, esta forma descontraída de convivermos uns com os outros e de celebrarmos a amizade. Os 32 quilómetros do treino longo, somados aos 18 do treino curto, aos 12 do mini-treino e aos 9 da caminhada, fecharam as 4 propostas de participação na edição de 2023 do Treino da Amizade, que, para além de participantes repetentes, também atrai estreantes. Tinha ouvido falar deste trailer, o percurso, que era muito interessante, as paisagens, era um trailer bonito de se fazer, então quis participar com o resto da minha equipa. O que é que gostou mais do percurso? A paisagem. Tem trilhos muito bonitos. Estou satisfeita, senti-me bem ao longo da prova e agora, no fim, senti-me bem, por isso estou satisfeita. Concluir sem nenhuma mazela é o que interessa. Quero repetir esta, porque gostei, efetivamente, sim. É uma prova muito corrida e é interessante, gosto. Gostava de deixar o desafio à organização para me tornar embaixador do evento e para estar sempre de perto aqui, para ajudar no que for preciso nos próximos anos, porque acredito que o evento pode ter outra expressividade a nível nacional e, quem sabe, até internacional. E quer me dar meus vídeos para a ganha, querida? E quer me dar meus vídeos para a ganha, querida? E quer me dar meus vídeos para a ganha, querida? E quer me dar meus vídeos para a ganha, querida?